Música Pois muito bem, seja muito bem vindo ao meu, ao seu, ao nosso Mr. M dos concursos Você talvez esteja assistindo a um corte do nosso jornal Mr. M News Ou você está assistindo o nosso jornal na íntegra Que sempre a gente tenta fazer entre 15 a 20 minutos Nós passamos por todas as notícias de concurso As principais notícias aqui no nosso canal de segunda a sexta-feira Gente, o que eu quero trazer para vocês aqui E é um caso que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado da Bahia O que nós temos aqui Mr. M? Então o que nós temos hoje e agora neste momento sobre o caso da Bahia Então olha só O candidato toma posse após ser reprovado como cotista Não gente, isso aqui eu acho que eu vou trazer algo que acontece Por incrível que vocês não... Quem acompanha concurso, medidas judiciais, você sabe que acontece muito Essas polêmicas envolvendo cotas Eu acho que cotas, assim, eu não vou dizer assim Eu sou contra nem sou totalmente favorável Eu acho que as cotas elas auxiliam Desde que sejam bem gerenciadas São um instrumento, sim, para melhorar a sociedade como inteiro Mas vamos ver o que aconteceu na Bahia Olha só O concurso TCE da Bahia teve seu resultado final divulgado em abril E posse em um candidato como cotista Mesmo tendo sido reprovado duas vezes pela Comissão de Eternificação Tendo gerado polêmica O presidente do tribunal, o conselheiro Marcos Presídio Que não está preso, mas o sobrenome dele é Presídio Deu posse no dia 1 de outubro Aos 19 auditores estaduais de controle externo Aprovados no certame do ano passado Dentro de seus aprovados estava aqui o Bruno Gonçalves Cabral Que se afirma pardo E teve sua autodeclaração rejeitada pela banca Tanto na fase do dia 26 de março quanto na fase de recurso dia 19 de abril Segundo a revista afirmativa No primeiro indeferimento, a justificativa dizia que A análise do fenótipo do candidato Verificou que ele possui pele branca Nariz alongado Boca com traços afilados E cabelos naturalmente não crespos Tais características enquadram no fenótipo De uma pessoa socialmente branca Não passível de sofrer discriminação Por raça, cor ou etnia Porém, o candidato conseguiu reivindicar a vaga Após entrar com uma ação legal Para contestar a decisão da comissão No requerimento, ele declara Ter traço de uma pessoa parda Com cabelo escuro e ondulado Nariz largos, lábios olumosos E pele de tom moreno Sendo sua ascendência compatível com a sua autodeclaração Pois seu avô e tia também teriam o fenótipo pardo Além disso, o candidato também argumentou Ter pele que bronzeia facilmente no sol Ele chegou a apresentar um laudo dermatológico Que o classifica como fenótipo 3 para 4 Na escala de Fitzpatrick Ou seja, pessoas de pele morena, clara e média Inicialmente, o juiz de primeiro grau Marcelo de Oliveira Brandão Negou o pedido de eliminar Porém, após recorrer na segunda instância Bruno Cabral teve seu pedido acatado No dia 8 de julho Pela juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Assim, no dia 28 de agosto Na lista final de aprovados e aprovados negros Foi atualizada com a inclusão do nome de Bruno Na oitava posição dos cotistas Como é possível ver o comunicado da banca FGV Então aqui uma questão O salário inicial aqui para 30 horas É de R$10.325 E aqui um caso De alguém que está lutando na justiça Pelos seus direitos De ser considerado pardo Então nós temos uma discussão Se ele é pardo ou se ele é branco Essa questão do fenótipo Então é bem complicado aqui Já vi gente que parecia parda E foi negado E ao contrário Também gente que não parecia parda E foi deferido Então é uma das questões polêmicas De concurso de cotas É essa A definição de cotista De quem realmente é pardo Porque a toda Cara, na Bahia Sinceramente Para você ser pardo Você tem que ser pardo Porque a Bahia Eu acho que é um dos Eu olhando assim Verificando o estado É um dos lugares É um dos lugares que as pessoas Mais tem a pele mais parda Mais morena Então eu vejo isso Quando aqui no Rio Grande do Sul Já é mais difícil Eu moro no Rio Grande do Sul É mais difícil você ver alguém Realmente que é pardo Eu sou branco Eu sou branco Mas eu bronzeio fácil Na praia também Daí Eu sou pardo Porque agora eu bronzeio fácil Na praia Meu cabelo aqui é meio preto Mas eu não tenho fenótipo Normalmente aqui De branco Não tenho cabelo encaracolado Não tenho nada Que me represente Além da minha Eu ser um pouco pardo Vamos dizer assim Na cor que eu bronzeio fácil Então é uma polêmica Que a gente traz aqui É sempre polêmico Tem casos justos E casos injustos Que acontecem em concurso Então aqui O candidato foi reprovado Duas vezes pela comissão Mas na justiça Conseguiu em segundo grau No primeiro grau não Então conseguiu em recursos Também a liminar Lembrando que essa liminar Eu acho ruim isso Porque a gente consegue Ele conseguiu entrar no concurso Mas esse candidato Não tem 100% de certeza Que vai ser decidido no final Daqui a pouco Se decidirem que ele não é cotista Ele vai ser excluído Novamente Como um ato não válido Não vai valer a nomeação dele Vai ter que ser exonerado o cargo Em razão de que Essa decisão Então É uma polêmica que acontece E assim como eu digo Eu trago pra vocês Aqui tem diversos casos De pessoas que tem que entrar na justiça Pra provarem Que são pardos Aqui eu não tenho nem O benefício de eu analisar Porque as vezes a gente pode analisar Tentar dar uma olhada Assim Pô, realmente esse cara aqui Tá sendo injustiçado Porque ele é pardo Ou nossa Esse cara é branco Aqui tá tentando se passar por pardo Porque eu não tenho foto Aqui do candidato Tem apenas a notícia Então a notícia aqui Não sou eu que estou falando Aqui tem um nome aqui Dado pelo próprio Direção Concurso Então toda a responsabilidade Aqui da notícia É do Direção Concurso Coloca no seu site DireçãoConcursos.com.br Barra notícias Barra concurso TCE Bar Posse candidato cotista Onde cita o nome do candidato E cita todo o caso ocorrido aqui Tá certo? Então se inscreva no canal Pra notícias polêmicas Também pra você saber o que acontece E talvez você saiba Que você pode entrar na justiça Assim Pra ter seu direito também Se você é pardo E daqui a pouco Ele indefere Dendo que você é branco Se você realmente é pardo Então acho que se a lei é de cotas É pra pardos e negros Então se você é pardo Você tem direito aí A lei de cotas Tá certo? Um grande abraço Deus no controle sempre Não vá embora Sem antes deixar a sua inscrição Aqui no canal Deixe aqui nesse botão de inscrito Inscreva-se por favor E também assista mais dois vídeos Aqui que o YouTube indica Pra você aqui do canal Que pode agradar A vossa pessoa concurseira Tá certo? Um grande abraço E seja parte da família Mistreme dos concursos